Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a mão de fada, a gente tá desfocando aqui um pouquinho. Aqui é a mão de fada, hoje eu vou fazer uma receita que já tem no canal, só que modificada essa receita. Hoje eu vou fazer um pão de nata, só que de sal, modificado, tá? Vai ser um pouquinho diferente, porque vocês tá vendo aqui, ó, não vou mostrar a receita tudo aqui, porque tem um pouco fora aqui também, né? Faz todos um dedinho pra colocar aqui. Aqui, ó, você tá vendo, ó, é um suco de jebuticaba concentrado, tá? Depois eu vou mostrar pra que eu vou fazer esse suco aqui, de jebuticaba concentrado, tá vendo? Aqui tá algumas receitas, alguns ingredientes pra me colocar, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na bacia, o leite aqui, uma xícara e meia de leite, tá? Aqui, uma xícara de nata, ó, de nata, um ovo inteira, Vou colocar também, uma colherzinha e meia de sal, Porque como o pão vai ser de sal, né, gente, então não tem que ser de sal, né, ó, Aqui, tem que esperar o leite, Uma colher de margarina, tá? Vamos lá, vou mexer aqui Não vou colocar agora o suco de jebuticaba concentrado, tá? Por quê? Porque eu quero uma massa só, só que eu vou dividir a massa, Pra não ficar, não fazer muito pão, como é pra gente aqui em casa, Fazer duas massas, vai dar bastante, né? Eu não quero, porque daí vai estragar, não compensa, não é mesmo? Vamos lá, aqui, vou usar um pacotinho de 10 gramas de fermento, Um pacotinho cheio e meio, vou usar um pacotinho e meio de fermento, Por que que eu vou usar um pacotinho e meio de fermento de hoje? Porque tá frio que hoje, então vou usar um pouco mais, tá? De fermento, ó, Aí, Maiana, vocês morrem, na cidade que vocês morrem, É calor, vocês põem só 10 gramas, tá? De fermento biológico seco Vou usar um pouco mais, porque aqui hoje tá frio aqui em São Paulo Peraí, eu dou a mexidinha aqui também Pronto, ó, eu vou dissolver um pouco a massa aqui, tá? Aqui eu tô usando um quilo de trigo, mas vou usar mais, mais de um quilo de trigo, tá? Então aqui tem um quilo só, mas tem mais reservado ali na mesa Aqui tem um quilo de trigo, tá? 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 mexendo aqui, gente, mas tá muito ruim porque eu acho que eu vou fazer com uma mão só e gravar com a outra ai, eu tenho que dar um jeito de humar um tripé pra mim pronto, de um jeitinho aqui, gente vou arrumar aqui, vou mexer aqui, calma não tem como não gente, essa receita é maravilhosa, eu só modifiquei vocês viram, eu tenho ela lá no canal de doce, né, com o dinado de doce mas de sal eu tinha feito não, não deu não vou fazer hoje aqui, modificada então nem eu sei como vai ficar aí eu vou dizer, ah, eu vou gravar nem ia gravar, não vou gravar vou mostrar como vai ficar que é bom você gravar com o meu vídeo, mostrando, você modificando a receita né, eu sempre, eu sempre eu faço os vídeos né, aí se dá certo aí eu venho e gravo, né mas eu vou dar uma mudada eu vou fazer os vídeos de teste vou começar a colocar os vídeos de teste no canal pega aqui, aquele outro pacote aqui também esse aqui tá, eu ponho a bacia aqui é, eu ponho a nisso, tá aí, eu ponho a bacia, mas não passa vou dar um dano pra dar pra cá, bacia vou separar a massa aqui agora tá, vou dividir a massa aqui ó já dividi a massa aqui ó tá vendo aqui um aqui porque não fazer duas massas não ficar muito bom aqui em casa no filme para gente ficar nenhuma que eu tô testando eu vou modificando ela falando de sal vamos passar aqui vou pegar essa aqui vou começar a modificar quero deixar aqui colorida o que que eu vou fazer vou usar gente nunca fiz a primeira vez em ó suco de jabuticá vou tentar ficar melhor assim melhor né vou pôr aqui na bancada mesmo vai precisar mais trigo vai precisar mais trigo tem que colocar trigo ó tô pegadão vai ficar sim mesmo tá bom fica acho que é meu cana bacia né Peraí, peraí. Tô assim, vai, ó. Peraí. Peraí, ele já tá mudando de cor. Ele já tá mudando de cor. Tá ficando de cor. Roxo. É. Vai ficar mole, vai ter que colocar mais trigo. Tem que colocar mais trigo. É isso que eu quero mesmo. Porque não, eu tenho que fazer duas massas. Eu não quero fazer duas massas. Eu não quero fazer uma massas. Não, agora não. Peraí, filha. Qual agora não? Tem que ficar bem rosto. Tem que mudar a cor. Tem que mudar a cor bem direitinho. Hum. Tem que mudar pra dar o rosto. Vai. Mas vai mais trigo. Não, agora não. Não. Gente, olha a cor da massa. Ficou roxo. Com suco de jabuticaba. Essa jabuticaba aqui, virada do Paraná. Vai põe a massa. Tá, põe. Põe que ele ganha, velho. Olha a cor dessa massa. Olha a cor da outra. Porque é diferente, né? Olha. Vem, 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 mãe. Uhum. Vamos lá. Põe, põe. Gente, daí eu vou tomar uma época aqui. Vou deixar descansar aí por 40 minutos as massas. Descansar bem. Depois pra enrolar os pães. Vamos lá. Mas eu gostei da cor. Ficou roxo. Olha, eu gostei da cor de queijo. Olha, bonita. Porque não é sudo jabuticaba concentrado e comprado na loja, não, hein? É natural. Foi o que eu fiz. Pode põe, né? Pode. Pode põe, né? Ede. Pode põe, né? Pode põe, né? Olha aí, tá bom, tá bom. Calma, meu amigo. Corre agora no rio pra nós. Você já tá bom. Beija aí, filho. Beija aí. Ó, essa tá pronto, tá? Vou deixar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu boto pra crescer no lugar, fechadinho. Vou ajeitar a outra. A outra tava crescendo aqui, ó. Já tá mesmo, ó. Já crescendo, né? Gente, vou botar pra descansar. Daqui a pouco eu venho e mostro pra vocês. Gente, olha as massas. Essa aqui tá estufando, ó. Ó. Hum, olha que linda que ficou. Vamos ver a de jabuticaba. Bonita, meu. Meu, que linda que ficou essas massas. Tá muito bonito, olha. Olha as bolhonas, ó. Ó. Ó, vamos lá. Ó. Ó. Ficou linda as massas. Agora, quer que eu ver? Vamos fazer, vamos fazer, vamos, deixa eu mexer aqui pro meu cabocinho trigo aqui. Deixa eu deixar essa aqui. Vou colocar um pouquinho de trigo. Deixa eu dar uma corteira de novo aqui. Gente, dá uma paladinha aqui, porque a gente tá arrumando a iluminação aqui. Vamos? Ó. Ficou melhor, mais claro. O cheiro. A massa tá com o cheiro de jabuticaba. Nossa, que... Gente, a massa ficou bonita, hein? Olha. Vou dar mais uma. Ela tá assim, ó. Vou tirar o ar dela. Tá com ar. O cheiro, né? Ó, puxando o ar aqui da massa. Ó. Ó. Pro linho das minhas massas. Vou navar bem. Pro linho. Deixa eu pegar essa coisa bacana, vai. Passa. Deixa eu pegar aqui, né? Vou pegar esse aqui mais pequeno. Coloquei muito grande na peça. Aqui na boca, ela é ruim. Ó. 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 Gente, ó. Já abri a massa. Vou reservar ela aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Primeiro, né? Tá bom? Agora eu já mostro. Pera aí. Vamos ver. Ó. Já peguei de coisa, né? Vou abrir também. Ó. Já vou te calo agora. Ó. Ó. Gente, falando, eu não sei que dia que esse vídeo vai por lá, né? Porque, assim, eu fiz essa receita aqui testando a massa. Porque, assim, eu já fiz ela de doce, né? Lá no canal, tá? Pão de nada. Mas de doce. De sal. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu já vi que deu certo a massa. Daí, depois, eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo. Mas, pra fazer essa receita que dá, você assistir o vídeo até o final, dá pra fazer essa receita sossegada, né? Não sei, porque eu vou... Quando eu for postar esse vídeo, eu não tô aqui em São Paulo. Tô no Paraná. Vou viajar. Vou lá por causa da minha mãe, né? Talvez, quando eu for postar esse vídeo, eu tô lá já. Ó. 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 Gente, ó. Já cê vê que eu estiquei, né? Primeiro, a massa. Debaixo. Aí, ó, essa aqui. Já vou ficar assim. Por quê? Depois, cê vai ver. Depois que tiver assado, como é que vai ficar. Não, quero que fica certinho. Vou dar mais uma passada aqui. Ó. Ó. Vamos ter que ficar certo. Uma massa e uma outra. E aí, tá aqui. Vem aqui, ajeita aqui. Ó. Ó. Ó, tá aqui. Eu vou enrolar agora. E... Deixa eu ficar assim, raça. Nossa, não acaba em mandar. Ó. 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 Olha, gente. Olha. Vocês entendem? Sabe por quê? Ó. Tá vendo? Tá vendo como é que eu quero que fica? Ó. Olha. Tá vendo? Depois de assado, vai ficar assim, ó. Isso já tá bonito aqui. Imagina depois de assado. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Tá vendo? Vou fazer um grande. Vou montar uns pequenininhos. Vou usar essas formas aqui, ó. Vamos. Aqui. Olha essa faixa, né? Olha como ficou. Olha como é que ficou. Vou deixar aqui. Gente, vou montar os outros e vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, ó. Terminei. Ó, deixei uma aqui, ó. Tá vendo? Ó. Toda essa daqui tá igual esse aqui, tá? Que nem esse. Tirando esse aqui, que eu fiz sozinho. Deixei ele sozinho, tá? Olha. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sabe? Bom. Deu de grandão. Aí, eu vou deixar ele descansar agora até dobrar de volume. Aí, leva pro forno, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, olha o tamanho que tá os pão. Olha que maravilha, que lindo. Agora, eu vou fazer o quê? Não dá pra passar uma caldinha aqui de açúcar, né? Por quê? Porque esse é de sal. Então, o que eu fiz aqui, ó. Ó. Uma gema de ovo e uma colher de leite, tá? Pra fazer o quê? Então, vamos ter cuidado. Passar com bastante cuidado. Por quê? Pra não... O pão não abaixar. Porque não é difícil. Pra não passar. Se passar muito rápido, o pão já é... Abaixa. Então, tem que passar delicadamente. Porque eu quero meu pão brilhoso. E se vocês quiserem. Se não quiser passar de ovo, não passa. Se eu passo, que eu vou ver brilhoso, né? Se for fazer de doce, faz a caldinha de açúcar. Mas a caldinha de açúcar, deixa pra passar depois que eu tiver assado, hein? Gente, a receita desse aqui, não desse que é bom modificar alguma coisa nele. Do pão de nata, tá? No canal, lá no canal. Dozeiro molifado, tá? Esse aqui é o pão de nata, só que de sal. Só que um pouquinho diferente, né? Aqui, passando os outros também por aqui. E... Aqui, passando os outros também. Agora, ó. O forno já tá pré-aquecido, já sempre. Passar um pão, um bolo, tem que tá sempre pré-aquecido. A 180 graus, tá o meu aqui. Tá bom? Olha, tá ficando bonita. Essa parte queiminha aqui. Aquecida, aquecida. Olha. Olha esse aqui, só do pão de buticaba. E as frutinhas, né? Que ficam... As frutinhas de buticaba. Demora um pouco a pincelar quando eles tá crescendo, porque se você não pincelar muito rápido, eles vão baixar. E eu não quero que tá baixando. Pronto. Vem aqui também aqui. Pronto. Gente, eu vou levar isso pro fundo. Não tem que ter daqui a pouco. Gente, olha meus pão. Olha que lindeza que ficou esse pão. Ficou lindo, lindo, lindo. Já sou... Eu vou pegar agora isso aqui. Já esfriou um pouco. Vou puxar aqui. Aqui. Vamos desencaixar isso aqui. Olha como que ficou. Ficou lindo, lindo. Todos eles ficam maravilhosos, ó. Olha que bonitos. Vai colocar aqui. Só vou tirar aqui. Olha que lindo. Meus pão. Mas, claro, lindo mesmo, né? Muito bonitos. Olha. Eu vou pegar esse aqui. Vou botar isso aqui no meio. Vamos ver. Vamos ver como ficou. Que bonito eles estão, né? Vamos ver. Vamos ver. Tcham, tcham, tcham. Ai, que lindo, gente. Olha. Ai, que bonito que ficou por dentro. Olha. Ai, meu Deus. Olha aqui. Gente do céu. Eu amei. E é o primeiro meu, viu? Essa receita. Deu um modificado na receita. Tirei o açúcar, coloquei sal. Né? Você viu que usei a mata mesmo assim. E usei o suco da de Boticá, o concentrado. Que eu mesmo fiz esse suco. Que lindo que ficou. Olha essas listas aqui. Ficou, né? Ficou muito bonito, né? Gente, eu amei. Gente, segue o vídeo passo a passo. Que vocês vão conseguir fazer. Tá bom? Vocês vão conseguir. Se vocês fazerem do jeitinho que eu fiz lá, vai dar certo. Passo a passo o vídeo. Né? Olha que lindos. Gente. Gente, ó. Deveu o trabalho que dá pra gente fazer essas coisas. Então, gente. Eu peço, por favor. Se inscreva no meu canal. Compartilha. Ativa o sininho. Pra estar recebendo as notificações, gente. E deixa o like me ajudar. Porque sem o like, não adianta. E vocês deixam o comentário abaixo. Tá bom? Porque é o trabalho que dá pra fazer isso aqui. Olha que lindo. Tá bom? A gente faz com tanto carinho o vídeo. Eu vejo que as pessoas não estão muito interessadas, né? Lá. Mas assim, vocês estão me ajudando. Tá bom? Olha. Espero que vocês gostem desse vídeo. Do pão que eu fiz aqui. Ficou maravilhoso. E você vê que ficou bem fofinho, ó. Ó. Olha que lindo. Ficou maravilhoso, gente. Vou deixar essa imagem pra vocês aqui. Vou acabar com essa imagem do meu vídeo, tá? Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Ficou maravilhoso, gente.